Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio de Assassin's Creed Odyssey. Se você caiu de paraquedas, nesse vídeo tem o link no topo da descrição com a playlist pra que você possa assistir do primeiro episódio em diante. No vídeo a gente vai continuar uma história que está se mostrando realmente incrível. E hoje a gente vai pra Termópilas, sim, onde aconteceu a Batalha dos Trezentos. A gente vai encontrar lá com... como é o nome do brother? Com Heródoto. A gente vai encontrar com Heródoto em Termópilas. Se você tá boiando, assiste todos os episódios pra você entender e vambora pra mais esse vídeo. Bom, a gente precisa ir pra Termópilas então. Só pra que vocês saibam, eu joguei aqui, ó, fiz algumas missões, ganhei alguns níveis e... Tá, desculpei logo o local histórico, ok. E revelei algumas... eu pei um pouco o personagem, mas o cliente tava muito lento. E aí eu comecei a perceber que talvez eu já esteja no nível pra continuar. Mas por que eu achei que o Grant tá lento? Deixa eu mostrar pra vocês algumas coisas daqui a pouco, eu vou abrir o menu. Enquanto a gente vai indo pra Termópilas, tá? O jogo, depois que a gente descobriu a parada do culto, que liberou os cultistas, liberou toda essa árvore de pessoas aqui. Isso é uma das timelines que a gente tem que seguir. A gente tem que matar todos esses cultistas. Se vocês observarem bem o desenho dos cultistas... Eu vou até tirar a minha câmera. Vocês vão ver que tem algumas espécies de ramos, né, de galhos aqui. Então, esse ramo, por exemplo, leva pra esse cultista, que é esse sábio desconhecido. Esse aqui leva pra esse. E esses ramos têm níveis, né? Então a gente vai pegando pistas pelo jogo e a gente vai liberando as informações. Então, por exemplo, eu tenho pistas o suficiente pra saber quem é esse mano. Eu exponho ele... E... Voilá! É o Asterion. É um dos deuses do Mar Egeu. Esse deus do Mar Egeu é esse ramo que ele... Eu esqueci o nome exatamente. É esse grupo que ele pertence. Então a gente tem que caçar o Asterion e fazer toda essa linha pra chegar aqui no líder deles. E quando a gente pegar todos os sábios, aí provavelmente a gente libera o caminho para a Cassandra ou Deimos como líder. Então a gente já liberou de vários. Já consegui revelar a identidade de vários. E é o seguinte. Juntamente com essa tela... Apareceu também... O... As missões diferentes. Então assim, temos agora algumas missões. As missões da Odisseia. A Odisseia representa a main questline do jogo, tá? Se a gente quiser clicar em dar sombras, aí é o culto, né? O culto do Cosmo que é o que a gente tá pegando. Então são os adoradores da linhagem, os deuses do Mar Egeu. Lembra que eu mostrei lá pra vocês? E a gente precisa matar todos eles. Então, por exemplo, pra matar com todos os olhos de Cosmo, né? Eu preciso... O nível recomendado é 18 pra matar até o último. E aí libera aquela lista de coisas ali, ó. Já revelei um deles e tal. Então a gente tem que revelar todos e matar eles. E isso aqui é uma das linhas de objetivo. A segunda linha de objetivo é essa aqui, que aí acho que é a história do personagem. Então agora a gente tá fazendo esse Lembranças Despertadas. A gente vai continuar avançando nessa história. E sempre que a gente tiver nível suficiente pra ir caçando os membros do culto, do culto oculto... Ah, culto oculto? Não, não era isso que se chamava. É culto oculto? Já esqueci. Culto da ação? Ah, whatever. Quando a gente tiver nível pra caçar essa conspiração aí maléfica, a gente corre atrás deles. Certo? O ponto agora é que a gente precisa chegar ali do outro lado da montanha. Eu acho que eu vou subir ela. Eu já dei uma explorada aqui porque eu precisei caçar um urso. E eu vim aqui pra cima. Então eu já vi Termópilas. Mas é muito foda. Eu vou mostrar pra vocês. Porque a gente já jogou lá, né? E tem toda essa referência do Trezentos também. Quem assistiu Trezentos, acho que vai gostar de sentir em Termópilas, né? Inclusive, a gente passa pela passagem de Kratos. Eu vou passar por ela, inclusive. Que é aqui embaixo. Ah, não vou. Perdi a passagem de Kratos. Deixa eu ver se eu acho ela. A passagem de Kratos é o caminho que acabou com a guerra, né? Que fez os Trezentos perderem. Porque era a falha na defesa, né? Essa caverna. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu acho que é aqui embaixo, não é? É. Aqui embaixo mesmo. Só que eu vou ter que descer essa montanha gigantesca. Mas é muito da hora. Pra quem curte essa parada da Batalha de Trezentos, Sparta e tal. É muita referência. A Ubisoft caprichou muito no jogo nesse ponto. Isso é muito da hora. Então, se liga. A gente vem por aqui. Basta por aqui, ó. Que da hora, velho. Caverna de Kratos. Ih, pior que tem inimigos aqui, será? Parece que tem, mano. Enemigos eu não sei. Mas baús tem. Talvez estejam lá embaixo esses baús, inclusive. Porque eu passei com a águia aqui e marquei, né? Olha que foda, né, velho? Então você tem toda essa parada. E o mais legal, eu quero mostrar pra vocês a vista. Quando a gente sai daqui. É muito irado. É muito, muito, muito irado. Eu tive uma missão secundária. Por isso que eu já antecipei minha vinda pra cá, tá ligado? A parte boa é que a gente não vai ter os inimiguinhos aqui. Opa, como não vai ter inimiguinho? Lascou. Poxa, a gente já matou esses caras, velho. Pior que ele me marcou, velho. Extraiu, beleza. Tô usando bastante arco, tô dando bastante dano de caçador. Tô com umas habilidades bem legais e já mostro pra vocês. Ah, desviei. Vivinha perfeita, amigão. Vambora. Bom, deve ter mais inimigos aqui. Cadê os baús? Como é que é? Tem um baú ali, tem um cara ali também. Então, vamos ficar ligeiro. Essa habilidade é louca, porque eu coloco a minha arma em chamas. Eu tô fazendo essa build porque tem muito cara aqui. Eles tomam muito dano, principalmente animais também, tomam muito dano de fogo e tal. E ó, e aí você sequeia o maluco, ele vai morrendo. Ai, meu Deus do céu, como é que tá feio aqui a coisa. Eu tô com esse machado porque ele machuca muito, o dano dele é bem alto. Mas eu tô com bastante arma legal aqui. Finalizado o garoto. Vambora. Mano, eu acho que minha câmera talvez fique um pouco melhor aqui. Eu atrapalho menos a tela de vocês. Pra vocês acompanharem as habilidades. Vamos continuar avançando. Como eu falei, tinha um baú por aqui. O importante é a gente dar essa luteadinha. Porque a build do personagem conta muito. Por exemplo, nessa brincadeira eu já achei o cinto de Ares, né? Deixei um baú pra trás ali. Vamos lá. E daqui a pouco eu vou levar vocês pra Termópolis comigo. Os vídeos não tão tendo muito limite de tempo. Eu quero que a história esteja bem amarradinha pra vocês. Eu não vou voltar não. Eu briga-se. Eu quero que a história esteja bem amarradinha pra vocês. Quando vocês forem assistir os vídeos. Então eu não tô, tipo assim, ah, limitando o tempo. Ah, deu uma hora. Não, eu tô jogando. E a hora que eu vejo que, tipo assim, putz. Travou o desenvolvimento da história. A hora do grind, que ainda acontece muito. Que eu acho um pouco chato nesse Assassin's Creed. Aí eu não gravo. Aí eu só vou, jogo, faço Assassin's Creed. Tem algumas coisas legais. Tem algumas Assassin's, inclusive, que eu tô gravando. Porque elas são razoavelmente divertidas. Mas a princípio a gente tá focando mesmo em gravar as missões. Em gravar a campanha do jogo, tá bom? E aqui é... Olha que foda essa vista que temos daqui, amigos. Eu fiz muita questão de mostrar pra vocês. Porque aqui estamos acima de Termópolis. Essa era a brecha que tínhamos, né? Os arqueiros que pegavam Leônidas. Que pegaram Leônidas aqui de cima e tal. E é Termópolis, né, velho? Que é a hora que a estratégia de guerra, onde você... É... Olha, eu podia ter pulado aqui. Olha que foda, mano. Que é aqui onde, mano, por ser um corredorzinho, né? Independente de você ter 300 ou 1.000 pessoas, sempre vai ter um pra um na luta. E foi assim que os 300 conseguiram segurar tanto tempo essa batalha, né? Bom, vamos conversar com o Heródoto e vamos avançar na missão. Porque ele tem alguma coisa pra me mostrar. Se fechar seus olhos, você os escutará. Seus últimos gritos de guerra, antes de todos aqueles valentes espartanos sucumbirem. Suas vozes foram silenciadas naquele dia, mas sua história será cantada por uma eternidade. Por que estamos aqui? Você não me trouxe aqui pra falar sobre espartanos mortos. O que pretende, Heródoto? A batalha das termópilas ainda ecoa em nossos corações. Mas ficar aqui é senti-la nos ossos. Não há nada aqui além de fantasmas. Eu me preocupo com os vivos. Impunha sua lança. Minha lança? Por quê? Preciso saber uma coisa. Olha aí, mano. Não há nada aqui. Não há nada aqui. O que você quer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, mas agora tá ok Agora já nos posicionamos Eu não tava conseguindo Linkar uma coisa a outra Então, mas então Agora a dúvida de quem é meu pai Agora virou realmente uma incógnita, né Será que isso cria um vínculo do Egito? Não, não é possível Não é possível Como eu falei, a fotinha provavelmente estragou Porque isso aqui tá na cara que é o lugar que eu tô procurando, né Tem o pessoal que tem dois já aqui Mano, esse jogo tá Tá muito louco, a história dele tá muito louca Aos poucos tá Quem está aí? Apareça Hesitação apenas acelera A morte, eu sei Máter Sua forma está melhorando A sua determinação é grande Mas você não está agindo Mas eu ia agir Eu sei Mas são os momentos nesse interim que decidem tudo Sua vez A lança de Leônidas Você já está crescendo Você já está crescendo A lança do meu pai impõe um certo fardo, mas Você está pronto Senti alguma coisa É? Esta lança Ela tem magia Ela é imbuída de um poder muito antigo De uma linhagem de heróis incríveis A mesma linhagem a qual eu e você pertencemos e a nossa família Todos nós Pense em Leônidas Ele tinha grande coragem E fez um grande sacrifício Você tem o sangue dele E a força que ele possuía Nós sentimos certas coisas acontecendo ao nosso redor Esse é o dom da nossa família Mas nem todos compreendem isso Alguns veem o poder que temos e querem tomá-lo apenas para si mesmos Eles tentarão tirá-lo de nós Não vou permitir Eu sei Você é um guerreiro Se continuarmos seguindo Sempre em frente Nós somos intocáveis Tempestade a caminho Então talvez devamos ir adiante agora É a linhagem dos assassinos Que é a comunicação O próprio óleo de ar Que a gente sabe que tem a ver com o DNA Desde os assassinos que os mais antigos Sabe que Todas as habilidades Que diferenciam os assassinos dos outros humanos São habilidades que São trazidas por DNA Isso é assassino Caraca Que história boa Mano Porque eu senti muita falta no Origins Pra ser bem honesto Caraca Não quero falar Parar de mais Não é a história Desculpa Nossa que animal velho Mas é isso mano Que foda né bicho Caraca Como que um lugar como esse existe Eu nunca vou esquecer Quando a Como é que era o nome daquela mulher Que mais falava com a gente Quando ela se comunicou com o Desmond E pelo Ezio Que foda velho Nossa que foda Meu Deus Que da hora mano Parece que eu tô voltando A mergulhar na história De Assassin's Creed Que maravilhoso isso Na moral Eita Forja acionada A gente provavelmente vai poder upar a lança né Provavelmente vai ter mais melhorias agora pro personagem baseadas na lança É muito louco né Porque aí tipo é tudo meio tecnológico Forja acionada Mano Mano Eu tô me sentindo muito no Assassin's Creed 2 velho Caraca mano O Alexios Pra mim Ele tá tomando uma postura muito Que eu sentia no Ezio Sabe Eu gostei bastante disso mano Bastante Tá bem da hora Eu tô bem empolgado Nossa que foda Mas é legal pensar que se eu estivesse jogando com a Cassandra Tudo estaria acontecendo invertido né Ah vou Iiiii Eita É verdade mano Nossa faz muito tempo que a gente não vai pro presente A forja Eu sabia Te deixei no ânimos por tempo demais Seus sinais vitais estão fracos Você não entende Isto o confirma Alexios não só tinha tecnologia ISO Ele tinha um método de melhorá-la Imagine o quão poderoso o bastão poderia ser Admito Isso seria uma descoberta incrível Mas agora eu sou a médica E vou cuidar de você Agora vai descansar um pouco Antes de voltar para Alexios Não me diga para descansar Não dá para descansar Cafangas da abstergo podem estar no nosso rastro E o resto de nós estaremos prontos para eles Se você morrer de cansaço Nossa missão já era Disseram que era otimista com seus pacientes Não esqueça Não esqueça Somos uma equipe Vamos te apoiar até que termine a investigação Eu sei Kiosha segurou o loft ontem Está monitorando tudo A Lana está de plantão Fazendo pesquisa história E eu estou aqui para conversar Se estiver sentindo confusão do ânimos Sempre a psicóloga Bom, já chega por enquanto Beleza, mas é a primeira vez que chegamos no presente A gente tem como interagir com algumas coisas aqui Que eu acho que são válidas Leila, consegue acreditar que estamos conhecendo o Heródoto? Consigo Ele não para de falar Poderia te ajudar com alguma coisa? Já chega por enquanto Deixarei você trabalhar Se precisar de alguma coisa, só me avise Devia ver meu e-mail Vamos ver O travesso de Quebec Realidade como simulação Reino do time Quem é a Aleteia Fazendo as malas para a Grécia A gente tem áudios Wear e e-mail Vamos ver o e-mail que temos Nossa Aí é muita lore escrita Ubisoft Aí é preguiça, hein? Nossa Não Ubisoft, pelo amor de Deus Tem tanto jeito de desenvolver uma lore, pessoal Centro do universo Por volta de 400 antes de Cristo Águias são legais Mas o macaquinho seria mais legal Tá Ah, Ubisoft Vocês não meteram essa, né, mano? Ah, meu Deus, velho Bom Ah, eu tô louco pra voltar pro ânimos, pessoal Eu posso? Não Será que os irmãos Frye ainda reconheceriam Londres? Um telhado ainda é um telhado? Os irmãos Frye Que da hora, mano Muita referência Morotola Como está tudo por aí? Caralho, Ubisoft sem limites nenhum Fico feliz de trabalhar com você de novo Acho que nossos métodos de trabalho são compatíveis Obrigada por cuidar da retaguarda, Kioshi Vou deixar você trabalhar Vou avisar se a abstergo aparecer Caraca, Ubisoft Vocês estão Vocês estão sem limites, Ubisoft Sem limites Parece o terceiro escalão Ou seria o quarto Mano Óculos do Sam, velho Pena que fomos embora Antes de bebermos mais caribou Ah, meu Deus, Ubisoft Vocês estão fulpiadinhas Fulpiadinhas, Ubisoft Bom, vambora, gente Eu quero voltar pro ânimos Tem certeza de que quer voltar para o ânimos agora? Tenho a impressão de que vai ficar lá por um longo tempo Sim, quero voltar Sim, estou pronta para voltar Não vai ser aqui em vídeo que vamos entender a lore do jogo Vendo 85 mil e-mails A gente entende o que passou da Laira Aprendeu muito A gente encontrou a tumba do Bayek Enfim, a gente fez muita coisa A gente viu a origem do clã dos assassinos A gente está agora avançando algumas eras A gente vê que a linhagem realmente continuou Não tem como saber Não tem como linkar A distância entre o Egito e Leônidas é muito longa Mas a gente entende que realmente A linhagem dos assassinos vem de muito tempo atrás Tem uma linhagem com os primeiros humanos Com o primeiro povo Não os primeiros humanos Mas o primeiro povo E de lá vem até chegar no Desmond Até o Desmond de morrer Até todos os estudos da Destergo A parada dos templários Nem sempre foram os templários Às vezes eu vi um pessoal questionando Quando eu estou gravando o Street já saiu alguns E o pessoal estava questionando por exemplo Ah, saudade Pô, Assassin's Creed tem assassinos e templários Não tem assassinos Porque estamos desenvolvendo a linhagem De como a gente vai chegar Num futuro núcleo dos assassinos Temos templários A gente está desenvolvendo Movimentos históricos Que tiveram Que tem templários envolvidos Não necessariamente eram templários Porque a gente tem um determinado momento Ali que os templários surgem E vem até o presente Porque a Destergo nada mais é Do que o presente dos templários Então não é só templários Existiu algo antes dos templários Antes dos templários se formarem Então com tudo isso A gente vai vendo o que está acontecendo Agora voltamos com Alexios Minha lança está mais forte O culto não tem chance O culto não tem chance Nossa, o Alexios está putaço Né, velho Lança de Leônidas Melhor lança de Leônidas Aqui na Forja de Hefesto Usando os fragmentos de artefatos Ué, mãe Pode passar aqui A gente está jogando aqui Ela está que nem um assassino Ela vai me matar A pessoa reclama de falta De Assassin's Creed A Giovanna está full invisível aqui O que foi? Ai, está chovendo E você veio fechar a janela? A Giovanna como um assassino Ela veio me salvar De me molhar na chuva Ai, ai Colete fragmentos de artefatos De membros do culto De os membros adotados Analise no menu Tá, então a gente pega Aquele triangulinho O que é isso? Lança nível 2 O que reza a lendária Nas danas Se a metal brilha Com potencial oculto 6% de vida Ganha pra adrenalina Bloco de adrenalina Máximo 5 Ah, mas como é que eu upo ela? Bom Enfim, acho que é isso, né? Não tem muito o que fazer, não Vamos embora É, é da hora, mano Talvez a gente veja Porque assim, a gente viu a origem dos assassinos, né? Então, como eles gostavam de trabalhar nas sombras No, assim, os orges e tal E os inícios dos padrões Vamos ficar contente Claramente Alguém veio aqui Antes de nós Claramente Bem antes, pelo jeito, né? E aí a gente tá vendo realmente Como que a gente vai desenvolver Os assassinos, né? Quem foi o líder? Mano, o Alex eu acho que vai ser um grande líder É, a gente vai descobrir mais coisas ainda Será que o Leon ainda sabia desse lugar? Não, é uma excelente pergunta Talvez sim, talvez não Talvez o Alex já esteja upigredada Não dá pra saber, mano São muitas perguntas e pouquíssimas respostas, pessoal Que vocês estão me envolvendo na lore desse jogo De uma maneira assustadora Não que eu não esteja gostando Mas, eita diabo É hora do duelo Ué, mas como é que eu vou caçar ela No final das contas Com o que aconteceu comigo? Pô, Cassandra Eu quero entender o que tá acontecendo Porque já sabemos que somos irmãos Eu não tô sacando Você é fácil de rastrear Você veio sozinha? Você está bem? Cassandra Você está viva? Não me toque Ah, deixa disso, irmãzinha Você precisa me contar tudo O que aconteceu com você Eu não tenho que te contar nada Não te conheço Bom, eu te conheço Ah, mas não importa Temos coisas mais importantes pra discutir Realmente? Como aquele truque que fez com o artefato Chamou minha atenção Se é o que você queria O quê? O artefato mostrou a verdade Somos família E nós saímos vivos de Esparta Sim E mostrou a verdade Confirmou o que eu sempre soube Você me jogou da porra de uma montanha Você não sabe do que tá falando Eu posso explicar tudo Pera aí Acha que foi simples assim? Por favor, Cassandra Vamos falar sobre isso Não use esse nome Eu já sei o que aconteceu naquela noite Certo, Demos Sobre ela, eu não sei É uma selme deusa Adorada e temida pelo culto E por todo o mundo grego Deus não se curva ao oculto Essa pessoa não é você Isso me parece uma fantasia O culto inventou essa história também? É melhor você fechar essa boca Ou eu fecho ela por você Você não fez nada quando teve chance E não vai fazer nada agora Quanta estupidez Temos que achar no Samater Nossa reconciliação não me interessa Só quero saber o que pensa que está fazendo O mesmo que o seu culto Procuro por Mirin Nossa mãe Não precisam dela Seus cultistas não concordam Ela é o próximo alvo deles Se eles caçarem ela Será para matá-la Mas se você não sabe onde ela está Então ela o abandonou também Que triste Não foi isso que aconteceu, minha filha Mesmo tendo sido abandonados Sobrevivemos As coisas podem voltar a ser como antes Se acharmos O culto não se interessa por sentimentalismo Ou família A única meta é controlar Eu matei Nicolaus Eu não encontrei Nicolaus Eu posso mentir Bom, eu só tenho que mentir de qualquer maneira Se eles querem, todos nós Um eles já não precisam procurar Eu matei Nicolaus Mas aí está você bancando certinho Na verdade, não é diferente de mim Tanto faz o que você pensa Vou achar Mirin Faça o que é certo Venha comigo O quê? Podemos encontrá-la Juntos Você poderia me ajudar Você acha que a amizade é a solução? Correr feito crianças Perdidas atrás da querida máfia Você é fraco Não é fraqueza Responsabilidade Não fraqueza Não vou desistir da minha família Só por rancor Responsabilidade? Está se achando demais O culto tem um plano E alguém como você Não é capaz de interferir Eu vou acabar com o culto Quais são os planos do culto Que eles querem com a nossa família? Vamos plantar os planos Capturar sua própria mãe Não basta pra eles? Não somos raptores Somos políticos Aqueles que não estão conosco Estão contra nós E eles pagarão por esse erro Como eu? Como você Ouve dizer que você irá a Atenas Quando for Diga a Pericles E a sua escória elitista Que eles serão os próximos Mano, ela está com muito ódio O culto deixou Miryne viver E Nicolaus também Por que matá-los agora? Porque você vive Você lançou isso sobre ela e sobre si O culto é poderoso Mas eles são mortais Tem o sangue dos deuses E acham que você tem também Mas eles vão ver como estão enganados Você sabe que irei atrás do culto Você viu quantos somos Viu do que sou capaz E mesmo assim acha que tem alguma chance Você virá Então nossa coragem é de família, é? Você diz que tem o mesmo sangue? Então vejamos do que é capaz Não antes de te machucar Não antes de te abraçar Não é engraçador Não antes de te abraçar Ainda achamos um ao outro, irmã Eu disse pra não me tocar Eu não vou desistir dela O que me dá mais raiva É só a falta de que ela vai falar Oh, você viu que um maluco ia te jogar da montanha Eu te salvei? Ah, que saco, mano Ela sumiu já? Ela não tem nenhuma águia Vocês perceberam? A águia é um fator muito foda Assim na Assassin's Creed Porque A linhagem do assassino Tá diretamente ligada com a águia, né? Que merda, né, mano? É aquilo Os dois meio que foram jogados, né? O Alexios fugiu E foi encontrado pelo Marcos E o Marcos, apesar de todo jeito dele Criou o Alexios com conceito de família De história e tal, né? E aí tem uma hora que esse espírito do Alexios Cresce Ele quer sair de Céfalos Ele quer se desenvolver Ele quer conhecer o passado dele e tal E ela não Ela é um bebê que foi jogado, né? Provavelmente quem resgatou ela foi o culto Então o culto criou esse pensamento na... Na Cassandra, né? E mudou Ela é a Deimos agora Eu vou Eu particularmente vou tentar seguir a linha onde eu vou salvar a Cassandra Eu vou esforçar o máximo possível Eu não sei se é possível Eu não sei se eu vou ter que matar ela no final Eu não sei como é que é Mas eu vou fazer o possível pra salvá-la, sabe? Tipo, acho que é o único jeito A lenda era verdadeira? Foi magnífico? O que houve com você e com sua lança? Devagar, Heródoto Minha lança está mais forte Posso sentir Você tinha razão Há algum tipo de artefato lá Ele me mostrou uma visão De mim e da minha mãe Então a antiga civilização é real Alexios, você não faz ideia do poder que possui Todo ele concentrado na lança de Leônidas Isso não é tudo Demos me seguiu até aqui O culto já está agindo Ela mesma disse Eles estão vindo atrás de nós Da minha família De Péricles Se ela lhe disse isso Não seria uma armadilha? Não importa Temos que chegar em Atenas Avisar Péricles E temos que encontrar minha mãe Antes que eles o façam Então vamos para Pínex Se Péricles está em algum lugar É lá Bom, vamos embora Ele está mandando eu abrir o menu de missões Porque provavelmente agora As missões estão no nível mais alto Vamos só dar uma olhadinha Como é que está Ah não, melhor A melhor lança já foi Espera aí O nível do navio é sempre igual ao nível do jogador Batemos nível 13 sem batalhas Tem um rapaz ainda ali De frente do navio Beleza Múltiplas missões obtidas Agora é uma hora que a coisa complica um pouco Porque a gente precisa dar uma filtrada Nas missões que temos E saber para onde vamos agora No caso a lança de Leônidas Melhor é a lança Uma das missões Das sombras Boas vindas a Atenas Então a gente está no nível 13 O que pode ser um problema Para chegar em Atenas Pelo menos vai ter nível 14 Mas a gente vai arriscar mesmo assim Tá Qual que é o nível aqui? 15 e 19 É, eu vou sofrer Então vamos chegar até lá Vamos liberar as missões da história Para a gente ver a continuação E aí entra naquela fase Que eu falei para vocês Que eu não tenho muito De grind A gente precisa grindar E aí eu vou grindar Vou fazer missões do mar e tal Creio que eu vou precisar Beirar ali a casa do nível 17 Por aí O que é bem alto Por isso que é bom Eu pegar umas missões também Dependendo da missão que eu pegar A gente vai só farmar XP E uma missão de nível 15 Vai farmar muito nível para mim Muito mais do que uma missão de nível 12 Tá ligado? Mano 10 missões de nível 12 Vai me dar um nível Sabe? Então Eu acho que a melhor maneira É a gente tentar Dar uma esticada na história A gente liberar missões E aí a gente conseguir dosar As missões que a gente vai fazer Nível 13, por exemplo Eu tenho que caçar um javali de Artemis E eu sei que já é uma missão Que vai dar bastante XP E um equipamento foda Então esse grind vai ter que rolar agora Espero que eu não enfrente navios Já avisou ali Nível muito baixo Porque o navio será difícil na área De novo Vamos só dar boas-vindas à Grécia Chegamos Perigosíssimo o que a gente está fazendo Viu mano Provavelmente se a gente Travar numa treta aqui A gente vai ter que fugir Como se não houvesse amanhã O que não vai facilitar muito A nossa vida Vamos lá Quando você puder Me encontre no Pynix em Atenas Vá até Pynix em Atenas Eu aqui Tirei a câmera Pensei que ia rolar Uma baita de uma animação Deixa eu chamar O Phobos Tá precisando subir de nível Você também bichinho Tadinha Tem o Phobos lá do Marcos Mano Ainda não liberei Nenhum cavalito diferente Olha como o bichinho está Mas ele cavalga rápido O Phobos é correria demais Vamos Carpeado Será que os caras ficam bravos Quando eu fico chamando O Phobos de Carpeado É que não dá para negar Que existe uma semelhança Muito grande Com a postura dos cavalos Só tirando o fato De que eu vou trocar O Phobos daqui a pouco Não vai demorar Mano Estamos em Atenas Que coisa linda Estamos na Grécia Na verdade Atenas Atenas Da hora Vamos ver O que esta cidade Reserva Vamos Confesso que eu também Estou curioso Alexis Brigar a gente não vai Amigo Não vamos brigar Por aqui Que o bagulho vai ser louco Se os soldados daqui Souberem Eu tanto Se os soldados Teriam esse que eu já matei Eu estou ferrado Tá Deixa eu chamar o Icarus Por aqui Ok Vai até Pnix Eu não sei porque Que ele Tá Provavelmente eu vou ter Que subir até ali Vou ter que sincronizar a região Isso vai me mostrar Onde está Pnix A gente vai lá E encontra com o Heródoto Enquanto for possível Evitar brigar Vamos evitar brigar A hora que tiver briga A gente sabe que é a hora Que a gente vai ter que dar um break E grindar Então por enquanto A história está se desenvolvendo Até missão furtiva Dá para fazer Engraçado Ele mostrou ali o ponto Mas parece que eu já tenho O meu botinho marcado Não está estranho isso? Ok não Mentira Talvez eu fiz realmente subir ali Vamos sim Para ligar a Atenas também Acho que vai ser um bom momento Para fazer isso E A gente vai para Pnix É bom que também Só de andar por aqui Você vai farmando XP Que você vai liberando muita coisa Santuário de Acrópole 57 XP e tal Eu acho muito legal O fato de que a gente está Numa vibe muito Num momento muito Mitologia nórdica E E a nossa sensação que a gente vem Com a mitologia grega Assim tão bem trabalhada Eu acho a mitologia grega Foda pra caralho Na minha infância A mitologia grega Era muito abordada Tinha alguns jogos Tipo de off mitology Que abordavam todas as mitologias Mas a grega era muito forte Sempre Tal né A abordagem E tudo mais E Enfim A famosa Acrópole Um testamento Da habilidade E capacidade humana Não me surpreenderia O próximo assassino escrito Seria uma mitologia nórdica Sabia? Não sei Não sei se daria Será? Nossa Que foda Que foda O papiro Diz que foi escrito O general Maravilhoso, velho Vamos lá Nosso objetivo está ali Então a gente vai Só pra constar Ah Isso é muito foda Moleque Olha essa cena Meu parceiro Agora Cara Depois dessa última Ida pro tempo presente Mano Esse jogo Nossa Que jogo bom Eu estou gostando muito Eu não sei se vocês estão gostando Bom Se você está assistindo Até esse episódio Provavelmente você está gostando Pra cacete também Isso é uma característica Dos patiflicks Quem assiste gosta muito Não é todo mundo que assiste Mas Mano Está muito bom Eu quero muito avançar mais Sabe Eu quero muito começar A limpar o culto Sabe Eu quero muito resolver O conflito com a Cassandra Mano É muito engraçado Isso Que maluquice Que maluquice São amorosa Com o médico Também Assim Então Está bonito Está bonito O jogo está Está full imersivo Está maneiro Mas ainda não avancei Eu não fui muito importante Porque o nível dela é muito baixo E aqui amiguinho A gente só faz as coisas Pensando em grindar Não importa se é relacionamento Não importa se é matar Nada Isso aqui é níveis Eita Tem umas estátuas ali Mas são soldados gigantes Estão um pouco de medo Os espartanos se aproximam Dos nossos muros Mas temos que nos unir agora Pela glória de Atenas Glória pra você Amigos Amigos Por favor Só porque espartanos Se aproximam das muralhas Não é motivo Para agir como eles Boa colheita Que pena Que os espartanos Queimaram o campo Do cultivo O Partenol É glorioso Péricles Mas a que custo Quantas triremes Poderiam ser construídas Em vez dele Nós não podemos Nos dividir Estamos divididos E os espartanos Estão vencendo Raja Péricles Ou eu vou Ah ótimo Você veio A situação é pior Do que temia Cleon persuadiu O povo Temos que correr Pra onde? Até Péricles Péricles é o líder aqui Puts Vai me dar várias brechas Pra poder matar ou não ele Para trás Ele não é uma ameaça A Péricles Eu garanto Ah Heródoto Tudo bem Eles podem passar É bom ver você De novo Péricles Digo mesmo Mas queria te reencontrar Em uma situação melhor E quem é este Alexios Bem vindo Alexios E o que achou Da sua primeira experiência Em Atenas Vocês dois argumentaram bem Você foi muito bem Vocês dois argumentaram muito bem Acho que você e Cleon Fizeram bons argumentos Argumentos Não eram bem O que o povo Parecia querer ouvir Estão com medo E Cleon Explorou esse medo Méricles Nós viemos pra Temos que escolher bem nossa hora E conversar com mais privacidade Certo Nós viemos até você com questões urgentes Todos sempre vêm Acho que prometi a Alexios um convite seu para o simpósio Você pede que eu exclua todos os Atenienses e chame alguém de fora? Você ouviu a multidão Não precisam de mais razões para me adiar Se ele trabalhar para você Talvez os olhos alheios o vejam como seu servo Eu não circo a ninguém Alexios Aqui é Atenas Se você quer algo Às vezes você precisa cumprir um papel E você está querendo o que exatamente? Estou procurando alguém ou todos queremos algo? Todos queremos algo Todos queremos algo Até você Você é melhor em ler os outros do que parece Só me diga o que fazer Primeiro veja como está o meu colega Meteorcos Ele devia me encontrar hoje E ele quase nunca falta um compromisso Feito Meu amigo Fidias precisa ser levado para fora de Atenas o quanto antes Mais alguma coisa? Sim Tem uma votação de ostracismo E que sua influência seria benéfica Quer mentir do que o Fidias fez? Ah o Fidias mano O Fidias eu preciso salvar ele Meu Deus do céu Irei lá Eu espero que você seja discreto Foi um bom começo Ainda não é bem um convite Mas a promessa de um é tão boa quanto Mas ele ainda deve perguntar a Aspasia se tudo bem Desde que aconteça Líderes de nações Todo mundo deixa um contrato de guerra em quadros e mensagens Com todos para receber recompensa A gente ganhou um pouquinho mais de XP Não é muita XP Mas está valendo E aqui provavelmente vai ter mais coisas para explorar em Atenas Por exemplo este rapaz aqui Ele vai começar a me passar missões Como eu falei Eu preciso fazer uma lista de missões para começar a grindar Ah eu estou no nível 13 E aqui é uma região de nível 15 Se eu não bater pelo menos o nível 15 Ah é o Clown Eu ouvi falando com o meu camarada Péricles Pelo que eu vi Vocês não estavam muito de camaradagem São coisas da política Péricles é um bom homem Um ótimo homem Mas não é homem certo Não foi o que eu ouvi dizer Ouviu de quem? Dele? Ele foi eleito Atenas é o cerne da democracia Ah ela é Mas acontece que o homem errado a está liderando Você precisa de alguma coisa de fato Ou só queria me educar a respeito dos pormenores da democracia? Péricles está dando festas para os ricos e poderosos Enquanto estamos em estado de cerco O que eu quero é que meu povo retome o controle Você poderia me ajudar E como quer que eu ajude você? Ajude Atenas não a mim Os espartanos zuivam fora dos muros da cidade Crie o caos entre eles Faça-os sofrer como nós Pense bem Você aceitará minha comissão e mostrará aos espartanos que ainda não fomos derrotados? Matar espartanos não é o problema Ótimo Mate o comandante deles, Nabis Destrua seus suprimentos e volte com alguma prova dos seus feitos Mostre a eles que nós também mordemos Farei como ordena Acredite É uma grande oportunidade para você Fico na dúvida Fico na dúvida de até onde é Enfim Temos uma cidade inteira para explorar Temos missões para fazer Quando a gente pensa em missões primárias A gente tem aí a lança de leônidas Então eu preciso melhorar a lança Que eu preciso coletar fragmentos Que para isso eu preciso matar o pessoal do culto Temos as missões do culto das sombras E temos o caminho para o simpósio Que são duas missões de nível 15 e uma missão de nível 17 Ponto é que dentre os cultistas Eu já tenho um de nível 13 Se não me engano Essa é nível 14 e essa é nível 13 Soteira Que é o olho do cosmos Eu acabei de colocar para acompanhar ela Vamos ver exatamente o que Ela está aqui perto Ela está em Megaris E ela está não morrendo foda em Megaris Então é o seguinte Pode ser uma missão irada Pode ser uma missão muito irada Então vamos fazer Porque ela está batendo exatamente o nível Que eu queria que batesse mesmo Como eu falei Vou olhar agora Estamos chegando aí uma hora de vídeo Não temos limites Putz, ah, cansei Batif Não quero assistir agora Está um muito longo vídeo Mano, pausa Vai lá, bebe uma água Volta amanhã Volta amanhã Não esquece, tá bom? E o YouTube salva o seu progresso Então não é um problema Você consegue depois só clicar no vídeo E voltar exatamente onde você estava Sempre bom lembrar que a playlist está no topo da descrição Então enquanto você está assistindo esse vídeo Talvez já tenha saído o próximo Então clica na Para que você veja se está rolando tudo Tá bom? Não vou acelerar o fim Como eu falei A gente vai esticar o máximo que a gente consegue o nível A hora que eu ver que não tem como É a hora que eu vou ter que parar e grindar Aí grindar é o grind do off Ou grind do in-stream E aí a gente Consegue manter o Patiflix Com o foco na história É um jogo com 100 horas de gameplay 100 horas de gameplay Não dá Não vou fazer 100 vídeos Já se inscreve Então a gente vai realmente focar na história Que eu creio que a campanha deve ter umas 40 horas Pelo ritmo que as coisas estão indo Sabe? Então vamos lá E também não acho que tem a necessidade da gente Fazer muito vídeo Sabe? Tipo Tem a parte da experiência também A jogatina Que eu creio que muitos de vocês Eu sempre me preocupo muito isso Quando eu produzo os vídeos Sabe? Tipo assim De que Quase você assista Você vai ter a experiência completa do jogo Caso você queira jogar ainda Você vai ter a experiência completa do jogo Entende? Tipo assim Eu não quero estragar a experiência de ninguém que quer jogar Ou de ninguém que não vai ter como jogar Eu quero que a experiência de todo mundo seja completa E esse jogo Pelo fator RPG Múltiplas escolhas Desenhar seu próprio universo Ele permite que isso aconteça muito facilmente Né? Tá A pergunta é Eu posso entrar? Não Eu não posso entrar aqui Corta de Nissaia Perto da água Né, amiga? Ok A gente pode dar a volta pelo reino inteiro ali Deixa eu chamar meu cavalinho Acho que vai acelerar um pouco o processo Aliás, peraí não Antes? Não Aquele é o lugar certo Ali tem um rapel Tá vendo? Vou pegar aquele rapel ali então Cavalinho! Ai, Phobos Você é um lindo Quando eles trocar Eu vou ficar um pouco triste Confesso Vamos lá Por cima Vamos lá Preciso só ter uma noção De como tá aqui a área Né? Se não tá muito perigoso Pra eu ir Hum Eu queria não causar muito Por quê? Porque se eu causar muito Existe uma... Eita, nós Não é você que eu não queria que estivesse aqui? Ai, não é você queira? Não é você? Ame Não é você? Não é você Ame Ame Não é você? Não é você queira Não é você? Por que ele não pegou o rapel? Meu Deus Fecha na cabeça, vai deixar ela bem perto da morte, hein, mano Beleza Essa não, vamos ver se está tudo bem Tá, deixa eu entender, eu matei ela, não matei? Ah, preciso executar Tá Caiu na água? Caiu, cacete Uh, foi bom Falta mais um artefato, velho Eu acho que eu tenho mais níveis 13 pra pegar Ah Deixaram o navio pro lado errado Vamos embora Foi bom, foi bom, mandamos bem Deixa eu dar uma olhada em quem que é o próximo cultista Eu sei que eu tenho mais cultistas de nível 13 pra pegar Ah, com as pistas que você encontrar, exponha Tá, isso aqui eu já sei Nível 14 não, nível 14 não Até daria porque os cultistas não são fortes Mas se eu conseguisse pegar um nível 13 direto era mais fácil, né Eita, nível 29 Eita, nós Passado demais Ahn Bom, temos o centauro de Ebeia Ele eu posso rastrear Inclusive no meu inventário agora eu peguei um cinturão com ela, né Bom, não preciso nem pensar, né Qual que eu vou equipar Ahn Tem um elmo também novo Deixa eu ver qual que é Não, enquanto deixa esse aqui mesmo Sinto que tem alguns novos, mas só pra eu revelar E bota também tem uma bota nova Mas nível 15 só Então a princípio tá tranquilo Deixa eu ver de armas o que temos Ai, mano Eu tava com uma lança boladaça aqui Ah, mas nível 14, velho Eu preciso pegar pra pegar ela Mas por enquanto já dá pra equipar a foice Nossa senhora Eu tô com muita cara de mal, mano Você tá maluco Ahn Ah, mano Mas tem uma espada, hein Não, mas eu prefiro a lança por enquanto Essa foice Beleza Vamos voltar pro mapa E vamos ver cadê o nosso próximo alvo Ele tá em Eubeia Eu não tenho como chegar em Eubeia por enquanto Então não vai ser ele que eu vou pegar Ué, por que que é isso aqui? Ele já tá derrotado Por que que ele... Ela aparece como morta ou como derrotada? Tem derrotado Estranho, né Quimera Vamos ver onde você tá Quimera Nível 14 também Talvez seja mais uma região do mapa Da qual eu não tenho como chegar Não, tem assim, ó Tá em Andros Não é a melhor das regiões? Tá perto da forja antiga Então a gente vai lá Pega Andros É bom que isso me dá um bom nível Me dá bons equipamentos Agiliza essa parte da missão também De matar os cultistas O jogo ele tá bem dosado, sabe? Eu não gosto, por exemplo, de uma coisa que teve no Origins Que foi aquela hora que você chegava e você fazia a missão Aí, ah, missão da campanha Nível 20 Aí você fazia a missão e revelava a história Aí a próxima missão da campanha Nível 23 Aí não tinha o que fazer, velho Aí você tinha que ficar, tipo, fazendo missões secundárias Até farmar nível pra ir pra missão A história ficava segmentada, sabe? E esse aqui não A gente tá conseguindo A gente se sente avançando na história, né? Isso é muito satisfatório quando você vai jogar um jogo O fato de que você não tá Não tá repetindo coisas pra ganhar nível, sabe? Tem tudo bem uma questão de gestão de missões, né? Você precisa... Você não faz o que você quer a qualquer momento, tal Ah, acabando isso aqui, inclusive Eu já consigo melhorar minha lança Que é uma das missões, né? E vai me dar mais nível, com certeza Ah, mano, sério, Alex? Ô, caceta Ai, meu filho, tá andando Se você vai chamar o Phobos Eu só quero achar um lugar melhor pra chamar ele Porque eu acho que tá bom, já Ah, já vale agressivo, né? Pô, por céu Um cavalinho, vambora, vai Ficar matando um javalinho, pelo amor de Deus Tenho mais o que fazer da minha vida Do que ficar matando um javali É aquilo, nível acima? É, mas eu ainda acho que Pela facilidade que foi matar essa última Não vai ser tão difícil Ô, Phobos Desculpa, mano Eu não pensei que fosse fundo, não Eu pensei que fosse razinho Ai, outro javali, meu Deus Beleza, bate no... Ai Tenho que fazer um javalizinho assado mesmo, mano Ah, vai com... Corre, trouxa Trouxa Bicho chato Será que ia ser mais fácil se eu tivesse um barquinho também, né, Phobos? Desculpa, tá te fazendo passar por isso, meu garoto Vamos embora, vai Phobos, pensa que tem um monte de gente agora Que tá no trabalho, em casa Que queria tá dando uma caminhadinha na praia Você tá fazendo isso Olha aí, ó Pra dar um mergulhinho Phobos é um cavalo mimado, né Essa é a verdade Mano A pessoa tá muito no meio do nada, né, velho Opa Deu fogo Vamos dar uma boa bisolhada Aqui tem um perdidão, né Tem baú ali dentro pra eu furtar Todos nível 13 Só o meu alvo nível 14 Só que é um acampamento menorzinho, mano Então é o seguinte Para, Alexis Medos de guarda, caceta Cacete Então isso é um problema Porque isso aí é chefe Chefe não, né Subchefezinho Tenentezinho Tá, vou ter que esperar pra dar counter nele Essa é uma coisa Essa, pode ser Eu Que Essa 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 Por que não está funcionando o meu negócio de tirar o escudo, velho? Peguei? As pessoas de nível 14 sempre dão para fazer um nível acima, no caso, né? Vamos libertar os prisioneiros. É, foram as moiras sim, querido. Não foi o fato de que eu queria assassinar um cultista, não. Tem um refém ali, vamos salvar todos. Vai, corre, filho. Estão assaltos. Mas foi bom, foi bom. Inclusive, liberei um arco novo. Colocamos o local. Como é que a gente está de XP? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ainda está meio longe do nível 14, a gente precisa dar mais uma bufada. Mas é aquilo, a gente consegue ir fazendo de missãozinha por missãozinha. A missão, inclusive, para melhorar a lança. Coletando os fragments de interface de cada membro... Tá, eu preciso melhorar a lança. É lá na... Ah, por que eu não posso ir? Ah, porque eu não posso ser visto aqui no acampamento. Aqui. Então, a gente tem que melhorar a lança. Isso é uma das missões principais. Eu estou nível 13. Mas eu acho que... Tem mais cultistas nível 14? Eu não me recordo, mano. Talvez não tenha. Não ter mais cultistas nível 14 me trava um pouquinho, né? Eu acho que agora é a hora que a gente vai ter que dar uma grandada. Eu estou aqui ainda mantendo o vídeo rolando, porque agora a gente vai melhorar a lança, que é uma missão principal, e eu não sei o que isso vai fazer. Vai ser engraçado vocês me jogarem para o futuro de novo, que nem foi da última vez. Porque quando eu entrei, a doutora falou, olha, parece que dessa vez você vai ficar muito tempo. Então, eu não sei se necessariamente o que vai acontecer, né? Parece que a palavra vai fazer um melhor trabalho do que o Desmond também, né? A gente vai jogando jogo e torcendo para que isso aconteça. Mas, gente, é preciso andar nessa velocidade mesmo? Marchinha? Marchinha atlética? Normalmente 100 metros parece do lado. Aqui não é dentro, parece do outro lado do jogo. Essa caverna é muito louca, né mano? Deixa eu pensar que o Desmond também passou por várias dessas, né velho? E nos tempos modernos, né? Porque ele tinha esse vínculo e tal, então... Ele passava, ele explorava, ele viu o passado dele e tal. Nossa, é muito louco. A história do Desmond já é muito da hora também, né? Forja acionada, sincronizando cornicidade da transmissão. Contato estabelecido. Ela tá mudando, ela tá ficando mais bonita é a impressão minha? Parece, né, que ela tá mudando de aparência. Parece, parece mesmo que tá mudando. O cabo não era assim, preto. Era um cabo... Esquisitinho. Mas tudo bem. Ó, 4600 XP, viu? Ó, ainda tem novamente melhor a lança. A lança de Leônidas. Nível 13. Ainda temos que coletar mais artefatos pra melhorar mais ela. Que são o nível 15, 13... Aí é quando a gente já começa a ficar... Deixa eu ver... Do capítulo das sombras, o mais baixo que eu vou matar vai ser com o nível 18, né? O oculto mais baixo. Se a gente der uma boa olhada... Nível 18... Aqui eu não sei. Por que você tá aparecendo? Porque eu tenho mais pistas lá. Ah, você... Ah, o Centauro de Hebeck, ele tá no meio do nada lá, né? Nível 14. O deus do mar de gel. A pergunta é... Será que vai ser aonde essa batalha aqui, né? Ele é do mar? Ele é do mar. Acontece que a região aqui já tá foda. Eu vou ter que vencer uma batalha em alto mar agora. Embaçado, embaçado. Não dá pra negar que vai ser embaçado. Mas, bicho, é ele que a gente tem que fazer. Não tem muito o que falar, né? Vambora, vamos matar esse maluco. Vamos tentar, pelo menos, né? Vamos ver, tá? Porque o meu navio, ele segue o que o jogo falou. Ele segue o meu nível. Então... O meu navio tá nível 13. As outras de número 14 são difíceis, mas... Se for 15, é impossível. Se for 14, dá pra levar. Não vai ser fácil. Não estou falando isso. De jeito nenhum. Mas dá pra levar. Vambora. É da hora que... Toda hora fica usando esse... Mais essa... Essa pirâmide do Éden aí, né? Que a gente achou... Nossa, mano. Caralho, mano. A gente tá voltando muito a raiz Assassin's Creed nesse jogo, irmão. Puta, quem gosta deve tá pirando no jogo. Vai na base, você é um cara incrível. Só pra constar. Que da hora, né, mano? O fato de que... O culto é composto por pessoas em diferentes classes e profissões, etc. E a gente tem que caçar eles, cada um em seu determinado habitat, né? Muito da hora isso, mano. Acho isso muito foda. Só que não parece que eu tô um pouco preocupado, mano. Porque eu não ando muito bem no navio. Meu navio tá com um upgrade só. Eu não fiz muitos upgrades nele. Se eu pegar um cara... Dependendo, tipo assim, vamos supor. Ah, se for um cara, se for um navio, tá tranquilo. Agora, se for uma frota de navio nível 14, eu não vou dar conta, não. Vamos lá, na torcida, mano. E navegar é muito louco, né? É satisfatório, tá ligado? Ainda mais o jeito que o navio se comporta nas ondas. Eu acho isso muito foda, velho. Ele é muito ali pra caralho. É ali já? É. E é uma frota. Não é só um navio, não. Tem pelo menos dois. Ou não, 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 não. Esse aqui não tá a ver, não. O Andrasteia foi construído para sobreviver às piores tempestades e às batalhas mais fluentes. Mas foi feito para navegar em águas gloriosas. Prepare-se pra alugar! Quando os caíram, ele dá uma fecha. Vou não morrer. Ou não, não. Mas temos suas frases! Mais ramos! Mas temos seus trancos. === Saírem Slims! Mas temos que. Mais ramos! Lançamos as fronteiras! Váá a fronteiras! Vá a esquerda! Prepará a transa! Prepará a transa! Proteja o superimpacto! Vai! Não vai dar não. 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 Possível 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 Chegamos ao nosso fim Espero que vocês tenham gostado desse episódio Ficou um pouquinho mais comprido que os demais Mas tenho certeza Que vocês assistiram até aqui e estão curtindo muito Então eu conto com o seu like, com o seu comentário Com a sua inscrição e lembrando A playlist está aí no topo da inscrição Se possível compartilha, me ajuda pra caramba Então muito obrigado mais uma vez pelo apoio Vou grandar Vou grandar, vou pegar um nívelzinho aí Um 16 E a gente volta pra continuar avançando a história Tá bom gente? De verdade, muito obrigado É sempre incrível poder trazer esse conteúdo pra vocês Eu falei que eu ia acabar Mas talvez... Meu navio arrumou ou não? Vai ter que atracar mesmo Eu não queria, mas a gente vai ter que atracar Beleza, queridos, é isso Tamo junto, espero vocês no próximo episódio Um beijo e tchau